Dezenas de mulheres protestaram contra a violência doméstica nas ruas da República Dominicana nesta quarta-feira. Vestidas de noiva com véus negros como sinal de luto, elas homenagearam Gladys Ricart, morta em 1999, pelo marido no dia de seu casamento. Esta é a terceira edição da iniciativa no país, que nasceu para incentivar as mulheres a denunciar qualquer tipo de violência. Só neste ano, mais de 150 mulheres foram assassinadas na República Dominicana. Segundo órgãos internacionais, o país possui o maior número de assassinatos de mulheres por ano na América Latina. Com esses números, muitas entidades temem que a estatística de 2012 supere as 230 vítimas de 2011, o que já é considerado uma tragédia nacional.